Bem-vindo ao meu canal, o que é que eu falo, Valdeci? Então, pessoal, hoje eu quero falar o significado de você sonhar com nuvem vermelha. Existem vários sonhos onde a pessoa sonha com nuvem vermelha, nuvem azul, nuvem preta, e cada um tem o seu significado, tá bom? Hoje eu quero falar de você sonhar com nuvem vermelha, tá bom? Sonhar com nuvem vermelha é um aviso de que grandes mudanças estão acontecendo em sua vida. Pode ser uma mensagem de que você precisa prestar atenção às suas emoções e aos seus relacionamentos. É uma vez de que você precisa tomar alguma decisão importante, mas que você também pode se tornar mais forte com as escolhas que você fizer. Aspecto positivo de você sonhar com nuvem vermelha. Sonhar com nuvem vermelha pode significar que você está prestes a ter sucesso em suas iniciativas. Pode significar que você está pronto para enfrentar o desafio que estão pela frente. E que você está preparado para mudar a sua vida, se necessário. Também pode significar que você está pronto para dar um passo adiante e seguir seu sonho. Aspecto negativo de você sonhar com nuvem vermelha, tá bom? Também pode significar que você está abrindo um caminho para maus resultados. Pode significar que você está se preparando para enfrentar os problemas e desafios difíceis. E que você precisa se preparar para as consequências de suas escolhas. Pode significar que você precisa se preparar para perder algo que é importante para você. Futuro. Quando você sonha com nuvem vermelha, algo relacionado ao seu futuro. Sonhar com nuvem vermelha é uma boa indicação de que você está pronto para agarrar o futuro. Pode significar que você está preparado para mudar e tomar decisões que lhe trarão resultados e satisfação. É uma mensagem de que você está pronto para encarar as consequências de suas escolhas e para entender o melhor caminho a seguir. Tá bom? Relacionado à sua vida. Vida. Sonhar com nuvem vermelha é um ambiente que você precisa prestar mais atenção à sua vida. Pode significar que você deve tomar decisões importantes que afetarão o seu futuro. É uma mensagem de que você deve se preparar para a mudança e para as consequências de suas escolhas. Quando você sonha com lua vermelha, opa, lua vermelha não, nuvem vermelha, tá bom? Ligado ao seu relacionamento, tá bom? Sonhar com lua vermelha é um ambiente que você precisa prestar mais atenção ao seu relacionamento. Pode significar que você precisa enfrentar certos problemas e tomar decisões que podem afetar o seu relacionamento. Pode significar que você deve se preparar para a mudança e para o impacto das suas escolhas. Previsão para o seu futuro. Sonhar com lua vermelha é uma indicação de que você precisa se preparar para o futuro. Pode significar que você precisa avaliar as escolhas que está prestes a fazer e se preparar para o impacto que elas terão em sua vida. É uma mensagem de que você deve prestar atenção para não se arrepender das suas escolhas no futuro. Tá bom? Incentivo para a sua vida. Sonhar com lua vermelha é uma indicação de que você precisa seguir em frente, mesmo que esteja enfrentando desafio. Pode significar que você precisa enfrentar os perigos, encarar os seus medos e tomar decisões difíceis para poder alcançar seus objetivos. É uma mensagem de que você deve encontrar a coragem que necessita para seguir em frente. Sugestão. Sonhar com lua vermelha é uma sugestão de que você deve prestar mais atenção nas suas emoções. Pode significar que você precisa tomar algumas decisões difíceis para enfrentar seus medos. Mas que você também pode se tornar mais forte com a escolha que fizer. É uma mensagem de que você deve refletir sobre suas emoções e sobre o que você deseja fazer para seu futuro. Tá bom? Sonhar com lua vermelha é um aviso de que você precisa tomar alguma decisão importante antes que seja tarde demais. Pode significar que você precisa se preparar para as consequências de suas escolhas e para o desafio que poderá enfrentar. É uma mensagem de que você deve prestar atenção nas suas emoções e tomar decisões conscientes para avançar. Conselho para quem sonhar com lua vermelha. Sonhar com lua. Sonhar com nuvem vermelha. Estou confundindo. Tanto que eu já falei de lua. Estou confundindo. Mas é sonhar com nuvem vermelha. Tá, pessoal? É um conselho para que você preste mais atenção nas suas emoções e aos seus relacionamentos. É uma mensagem que você deve refletir sobre suas escolhas e se preparar para enfrentar os desafios que poderão seguir. É um conselho de que você deve ter coragem de mudar e de fazer o que for melhor para você e para o seu futuro. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!